Sabedoria para ser feliz. O terceiro capítulo de Provérbios nos fala sobre o caminho para a felicidade. E a grande pergunta desse texto é, como ser feliz? E o texto traz respostas apontando a direção da sabedoria para encontrar a felicidade. Em Provérbios capítulo 3 nós encontramos alguns passos nesse caminho para a sabedoria. Do versículo 1 ao versículo 6 nos fala sobre a importância de ser obediente. Depois do versículo 7 ao versículo 12 nos fala sobre temer a Deus em busca da sabedoria. E então do versículo 13 ao versículo 20 sobre ter paciência até receber toda a felicidade que nós esperamos. E então do versículo 21 ao versículo 26 sobre ser simples. E por fim do versículo 27 ao versículo 35 sobre a importância de praticar a justiça. Esse é o caminho para a felicidade segundo Provérbios 3. Primeiramente sobre ser obediente do versículo 1 ao versículo 6 nos diz assim. Meu filho, não se esqueça dos meus caminhos e o que o seu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O primeiro passo para a felicidade é ser obediente. O texto de Provérbios parece ser uma orientação, um manual para a educação de filhos e de jovens. Por isso ele aponta o primeiro passo para a felicidade através da obediência. Quando você obedece a Deus, quando você obedece as autoridades, aos pais, quando você respeita as regras, você está seguindo a direção correta para ser feliz. Do versículo 7 ao versículo 12 vai nos falar sobre temer a Deus para encontrar a felicidade e diz assim. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre ao Senhor com os seus bens e com as premissas de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Um dos pontos-chave do livro de Provérbios é o temor do Senhor. Essa expressão é repetida insistentemente, mas o que significa temer a Deus? O temor do Senhor é um respeito, um medo de errar, de pecar, de se afastar da presença do Senhor. E esse temor nos faz bem, previne de muitas coisas ruins, nos afasta de todo o mal. Quanto mais tememos a Deus, mais perto estamos da felicidade. O texto continua falando um terceiro passo para a felicidade, que é a paciência, do versículo 13 até o versículo 20, que nos diz assim. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retém. O Senhor com a sabedoria lançou os fundamentos da terra, com a inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam, e as nuvens destilam o orvário. A paciência é outra característica de quem quer encontrar a felicidade. Esse texto declara a sabedoria, grandeza de Deus. E declara que a felicidade é incomparável com todas as riquezas e todos os prazeres deste mundo. Por isso vale a pena esperar e confiar no Senhor para alcançar a felicidade. Uma pessoa sábia consegue esperar, mas a pessoa impaciente não tem sabedoria, e por isso não espera para alcançar a felicidade. Depois o texto fala sobre a importância da simplicidade para alcançar a sabedoria. Em Provérbios 3, versículo 21 a 26, nos diz assim, Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar você não terá medo, sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. A simplicidade é algo primordial para alcançar a felicidade, porque quando colocamos padrões muito altos, nunca conseguimos alcançar. Seja simples e aprenda a ter o contentamento em toda a situação. Essa sabedoria nos conduz à felicidade. A falta de simplicidade se torna uma arrogância, uma prepotência humana. Por causa do orgulho da vaidade, muitas pessoas nunca se permitem ser felizes. Por fim, existe a necessidade de praticar a justiça no caminho para encontrar a felicidade. Em Provérbios 3, versículo 27 a 35, nos diz assim Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder fazê-lo. Não diga ao seu próximo vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar. Se você tem isso em suas mãos agora, não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. No caminho para a felicidade é importante praticar a justiça, porque senão você vai cometendo erros, tropeços, atrapalhando outras pessoas. Não podemos pensar em ser felizes sozinhos. É importante que todos que estão ao nosso redor também sejam alcançados por essa felicidade. Muitas pessoas pensam que podem ser felizes, mas estão praticando corrupção, mentiras e injustiças. E Deus não se agrada dessas coisas. Seja feliz com uma consciência tranquila, praticando sempre o bem. Se você tem recebido injustiças, não pratique, não devolva, não pague o mal com o mal. Espere no Senhor, que Ele te fará com a sua justiça ser feliz no tempo certo. Algumas lições que aprendemos em Provérbios capítulo 3, nos ensinam sobre o caminho para a felicidade através da sabedoria. E precisamos aprender também a obedecer ao Senhor, a temer a Deus antes de todas as coisas, a ser pessoas mais pacientes, esperar no Senhor, ser simples, porque na simplicidade podemos encontrar a felicidade e praticar somente o que é justo, porque isso agrada a Deus e o que faz Deus feliz também pode nos trazer a felicidade. O texto-chave de Provérbios capítulo 3 é o versículo 5, que nos diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando nós confiamos em Deus e não somente em nós mesmos, nosso querer, nós alcançamos a sabedoria e a sabedoria nos leva até a felicidade. Você pode ser feliz. Busque a sabedoria do Senhor, seja obediente, tenha a Deus, tenha paciência, seja simples e pratique a justiça e que o Senhor nos conceda a felicidade através da sabedoria.